Oi gente, tudo bom? Hoje vou compartilhar com vocês soluções para quarto pequeno, mas antes eu queria contar para vocês sobre o desafio que está rolando aqui no canal. Se a gente alcançar 50k até o final de julho, eu vou estar sorteando uma consultoria premium para você. Então o que você precisa fazer? Dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Compartilhe também nas suas redes sociais, compartilhe também no seu WhatsApp, nos grupos, para a gente alcançar essa meta e eu poder sortear essa consultoria para vocês. Sabe aquele quarto pequeno, uma medida bem enxuta, mais ou menos de 3 por 2,80 ou 2,80 por 2,5, onde a gente quer que ele fique lindo, aconchegante e ao mesmo tempo caiba todos os itens que são necessidade? É uma missão difícil, mas eu vou te ajudar hoje com 6 soluções para otimizar esse espaço. Talvez você esteja pensando, Mariana, isso é uma missão difícil, porque quarto tem aquela cama que é grande, o armário que é grande, não dá para ficar legal, mas tem sim algumas dicas que eu separei para vocês que vão fazer a diferença. A primeira coisa que não é a dica, mas é só para a gente introduzir o vídeo e que faz toda a diferença na hora que você for planejar o seu quarto pequeno, é listar suas necessidades. A gente chama de programa de necessidades, que é listar ali quais são os itens que você precisa que tenha nesse quarto. Por exemplo, ah, eu quero uma cama, mas não pode ser uma cama normal, eu quero uma cama queen. Gente, queen size não dá, né? Porque o quarto é pequeno. Aqui, né? A gente está falando de um ambiente realmente pequeno. Então, no máximo, uma cama queen, ela cabe no quarto pequeno. Ah, eu preciso de um armário para guardar muita coisa, eu preciso de muito espaço, eu preciso de uma TV, eu quero uma penteadeira. Listar esses itens. Depois que você listar tudo o que você precisa, você vai colocar numa ordem de prioridade. Por quê? Em algum momento, você vai se deparar com uma situação que você vai priorizar, né? Se é melhor você ter um armário maior e ter uma TV menor, ou a cama maior e um armário maior, né? A cama menor e um armário maior, poder, né? Ter essa organização. Que tudo, né? Grande e tudo maravilhoso, a gente não vai conseguir. Mas a gente consegue equilibrar. Então, a gente vai ajustar uma medida na outra, vai ajustar uma, né? Se eu tenho uma cama um pouco menor, eu consigo ter um armário maior. E assim, a gente vai ajustando todo o quarto. Então, organize suas prioridades. Vamos à primeira dica. É o tamanho e a posição da cama. É a primeira coisa que a gente precisa definir num quarto pequeno. Não se prendam àquela planta que vem, se é um apartamento, que vem aquele desenhozinho já da construtora, tá, gente? Da imobiliária, aquela planta padrão. Eu sempre vou colocar a cama naquele mesmo lugar, o armário no mesmo lugar. Faça um estudo você mesmo, faça um croquis com as medidas do quarto, ensaia as posições da cama. Às vezes, vai ficar melhor a sua cama debaixo da janela. Não é uma coisa preferencial, mas às vezes você vai ganhar mais espaço, às vezes você vira ela no lado da porta. E quando a gente faz essa, né, essa mobilização desses itens, a gente consegue ver que existem outras possibilidades que talvez o seu quarto aproveitar melhor. Que depende de onde está a sua porta, onde está a janela desse quarto. Então, por mais que o quarto seja do mesmo tamanho, dependendo desse posicionamento, a gente tem que ter a circulação de um jeito ou de outro. Então, fazer esse estudo, né, pra posicionar a cama. Porque posicionou a cama, a gente, né, o espaço que sobe é pra armário e os demais itens, tá? E o tamanho. Definir o tamanho. Se ela vai ser uma cama normal ou uma cama queen. Porque aí você já vai ter também as noções de espaço que vão sobrar nas laterais dessa cama e pros demais itens que são necessários. Segunda dica. Qual é o melhor armário pra um quarto pequeno? É uma pergunta que eu sempre recebo e eu juntei aqui pra formar vários tópicozinhos pra te esclarecer. Na verdade, a gente precisa de um armário. A primeira coisa é que ele tenha uma boa profundidade. Porque, mesmo num quarto pequeno, eu acho, eu acredito que é importante que você consiga colocar os cabides todos em pézinhos. Eu não gosto do cabide quando fica na diagonal. Então, mesmo que o espaço seja pequeno, eu acho que você ter um armário que comporte tudo organizado é fundamental, tá? Mesmo que a gente perca aí uns 10 centímetros de espaço no seu quarto. Então, um armário com 60 centímetros de profundidade é um bom armário. Porta de correio, Mariana, é uma boa opção, sim. Geralmente, é o mais ideal, porque a gente consegue colocar ele na lateral da cama e sobe um espaço ali entre a cama e o armário pequeno, que a porta de correio vai facilitar isso. Mas nem sempre. Existem outras situações que dá pra gente colocar aquela porta batente, convencional. Mas isso depende muito do quarto. Preferencialmente, a gente... A porta de correio funciona bastante. Precisa ser planejado? Então, não precisa ser planejado, mas se você puder, bem melhor. Porque aí você pode aproveitar muito mais o seu quarto com armário. Se uma prioridade sua for guardar uma necessidade, guardar as coisas que você tem, então você pode criar aqueles armários ao entorno da cama. Não aqueles armários já prontos, assim, que você encontra nas lojas, que são todos fechados. Não. Algo mais personalizado. Então, assim, o quarto é pequeno. O ideal é a gente trabalhar com o planejamento todo dele, incluindo a questão dos móveis, né? Então, se você puder, você pode fazer um armário que desce na lateral e aí você consiga aproveitar ali pra encaixar pela mesinha lateral. Você pode ter um armário superior de correr com espelho, que vai trazer mais leveza. Ou todo ripadinho, ou com acabamento que combine com a cabeceira. E você tem a sensação de que ali nem tem um armário em cima da cama. Eu gosto desses efeitos, assim, aproveitar outros cantinhos, às vezes, na frente da cama, você pode fazer um armário mais raso. Eu já fiz um vídeo aqui de um quarto de casal bem pequenininho, eu vou deixar aqui, depois vocês vão lá assistir. Onde eu fiz exatamente isso, um armário mais rasinho, que dá pra guardar sapato, vários itens que vocês têm pra poder otimizar esses cantinhos. Então, assim, um armário planejado é o melhor. Então, com a profundidade de 60 e, sim, pode ser em porta de correr. Pessoal, são seis dicas muito legais que vão fazer a diferença no seu quarto pequeno. Então, não perca nenhuma. Fique até o final pra acompanhar todas as informações. A minha terceira dica pra valorizar o seu quarto pequeno é opte por materiais que ampliam. O que seria isso, Mariana? Se você vai colocar uma cabeceira, seja ela de MDF, estofada ou qualquer desenho, tente colocar ela na extensão da cama, pegando as áreas de circulação laterais, onde a gente coloca, geralmente, as resíduas laterais. Porque aí, isso vai dar uma alongada, ao invés de colocá-la só na direção da cama. E aí, o seu quarto é pequeno, ele vai ter aquela amplitude. Espelhos, sim, a gente pode colocar espelhos nas laterais, o que vai fazer com que o seu quarto pareça ser mais alto, ou, às vezes, até em cima mesmo, da própria cabeceira. Cores claras. Sim, cores claras, elas dão aquela sensação de amplitude, a gente não precisa ficar preso a elas, mas, pelo menos, a maioria, uns itens principais. Você pode ter um grande armário em cor clara, você pode ter peças grandes, se for colocar uma cortina maior também em cor clara, e deixar os elementos, como almofadas, quadros, itens decorativos, ou até a própria cabeceira pode ser de uma cor diferente, e o restante ser mais neutro, não tem problema. Mas as cores claras, em geral, elas trazem essa sensação, realmente, de um momento mais amplo. A quarta dica é, otimize as suas necessidades. O que seria isso? Lá no início, eu pedi pra você fazer uma lista do que é necessário. Então, vamos imaginar que você queira uma TV e uma penteadeira. Como que eu vou otimizar isso? Eu posso fazer um painel na frente, todo de marcenaria, com uma TV e criar um cantinho pra penteadeira. Tô otimizando uma coisa que seria somente uma mesinha lateral, ela virou mesinha lateral e cabeceira ao mesmo tempo. Ah, eu quero muito uma TV, então, eu tenho um armário no espaço onde vai ter TV. A gente faz uma TV embutida no armário. Essas são essas ideias, tá, gente? Por exemplo, preciso de muito espaço, meu armário ficou pequeno, porque meu quarto é pequeno. Uma cama, baú. Então, é uma cama que vai funcionar, como a gente já sabe, e ao mesmo tempo a gente tem a função baú pra guardar coisas. Então, assim, tente otimizar essas ideias, né? Essas suas necessidades pra ter um item que vai funcionar de duas a três formas no seu espaço, que já é pequeno. E aí, usando essas dicas, a gente consegue valorizar mais. Ah, lembrei de um outro item. Pra quem gosta muito de colocar várias decorações no quarto, criar nichos também atrás da cama funciona. Não aqueles nichos muito profundos, tá? Às vezes, você pode fazer nicho mesmo de rasgar a parede, se não for uma parede estrutural, com 10 centímetros, e botar um MDFzinho passando, ou fazer de gesso mesmo, criar esses nichos, explorar mais as paredes pra você guardar a sua decoração, as coisas que você quer também, que vão ter essas funções de acordo com a sua necessidade. A quinta dica é, invista no conforto. Não é porque o seu quarto é pequeno que ele vai ser aconchegante. Teve uma vez que eu comentei aqui no canal, de espaço pequeno aconchegante, a pessoa falou assim, ah, é pequeno, é aconchegante. Não. Não necessariamente. Ele pode ser um espaço sufocado, onde tenha muita coisa pequena e você encheu, e ele não ficou aconchegante. Ou até sem nada, e aí ele fica um quarto muito frio, você não se sente ali, né, agradável naquele ambiente. Então, o quarto, não é porque ele é pequeno que ele é aconchegante, tá, gente? E pra fazer com que o seu quarto fique mais aconchegante, eu acho que é legal a gente investir em tapete, se você não tem problema de alergia, mas já existem aí no mercado os modelos antialérgicos e tudo mais. Eu acho que o tapete traz um conforto e um aconchego pro quarto, ele fica mais confortável. Cortinas com blackout ou persiana, que vão vestir a sua parede, ao mesmo tempo, você vai ter um conforto lumínico, né, um conforto visual. Você não vai acordar pela manhã, você vai escolher se você quer que horas abrir a sua cortina pra entrar o sol e tudo mais, senão você vai ter aquele quarto ali mais escurinho. Então, isso é conforto pro seu quarto, independente do tamanho, tá? E aí, ah, Mariana, vou colocar persiana, vou colocar cortina. Eu já falei um pouquinho sobre se você puder colocar até o chão, opte pela cortina, e aí você pode botar um blackout de tecido e na frente um voal, vai funcionar super bem. Se você não puder ir até o chão, uma persiana, ou depende muito do estilo do quarto. As duas opções funcionam bastante. E a sexta dica é sobre iluminação. Não tem como a gente ter um quarto pequeno, só com uma iluminação lá no teto. Ah, eu só tenho um ventilador de teto, eu só tenho um plafão, e vai achar que o seu quarto vai ficar lindo. Não, você tem várias opções. É claro que a gente não vai evitar aqueles abajus, porque se eu tenho espaço pequeno na cama, e do lado eu tenho uma mesinha pequena no lateral, eu não vou colocar um abajur ali, eu vou colocar uma luminária de pé? Não. A gente vai colocar a arandela, que é a iluminação de parede. Então, não vai atrapalhar na circulação do quarto, em nada, você vai apoiar, ela vai ficar presa na parede ali, funcionando com aquela iluminaçãozinha lateral, ou você pode colocar os pendentes, que também funcionam muito bem, fitas de LED, você pode embutir fita de LED atrás da cama, a gente pode colocar no cortineiro, a gente pode colocar fita de LED no painel de TV, embutido nos armários, perfil de LED, muita coisa que dá para fazer com que o seu quarto fique pequeno, e ao mesmo tempo você tenha um trabalho de iluminação bem legal e bem interessante. Pessoal, essas são as minhas dicas de hoje, para o quarto pequeno, eu tenho certeza que elas vão te ajudar, se você tem alguma outra sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, porque a gente vai aprendendo sempre um com o outro, e aí você ajuda as outras pessoas também. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal, e também de compartilhar, para que outras pessoas conheçam o canal. E ative o sininho, tem muita gente que fala, Mariana, não recebi as notificações do seu canal, porque você não ativou o sininho, e aí você ativando, assim que eu colocar um conteúdo novo, você não vai perder. Até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau.